Você é o filho do coronel. Não pode ser. Nosso Senhor. O teu... é só um boneco... nas minhas feridas. O meu... corpo... sua... minha dor. Vai juzer! Vai juzer, acorda! Não morre, vai juzer! Não morre, vai juzer! Não morre! Vai juzer! Você é filho do mardino. É filho do homem que me mandou matar, pai José! Eu não quero ver você nunca mais na minha frente, Sianinha. Tá me ouvindo? Nunca mais! Meu pai José me contou um segredo antes de morrer. E eu então vim pra cá. Eu sou bisneto dele, sou guerreiro. E nem ele disse. E vai ser pelas minhas mãos que feita o Bruno de morrer. E depois dele... fui matar o Coronel Ferreira. Porque foi ele que colocou a chibata na mão daquele feito maritino. Um pouco... Um pouco. Um pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fico com pena de ver vovô trabalhando sozinho até altas horas, Frei José É, eu acho louvável a sua preocupação, mas é... Isso não é trabalho para uma moça, não é? Eu sei Às vezes eu gostaria de ter nascido homem, Frei José Que bobageado isso, minha filha Que bobageado? Uma moça bonita que ganha em você? Eu julgo as mãos para o céu Do céu não está caindo ajuda nenhuma para a gente, Frei José Vovô vive tão preocupado, tão amargurado da vida É, eu sei, eu sei Sempre que ele sai, eu... eu pego o componedor Eu já decorei as caixas de tipos Já aprendi a formar as palavras Eu só me atrapalho um pouco para tirar do componedor para botar na rama Eu também, eu também Eu quando andava por aqui, tentei aprender Mas eu me atrapalhava muito Tem café no fogão, o senhor quer tomar um gole, Frei José? Sim, claro Então, vamos Sim, claro A CIDADE NO BRASIL